A gente conversa com o vereador Marcos Sérgio após o encerramento desta reunião da última terça-feira. O Colégio Santa Mônica recebeu aqui, aprovado pelos vereadores, a maior comenda dessa casa, que é a medalha de honra ao mérito José Nicolau Teixeira, e esse projeto é da autoria do vereador Marcos Sérgio, que fala desse merecimento dessa unidade escolar de Limoeiro. Gonçalves, bem importante o que foi feito hoje, a gente tem que reconhecer quem faz bem por Limoeiro, quem faz bem há muito tempo em Limoeiro. Então, o Colégio Santa Mônica começou ali, próximo à rodoviária, era um colégio pequeno, apenas com alunos de nível fundamental. A professora Nancy Quirino, que foi uma grande educadora conhecida por todos nós na cidade, começa aquilo ali, e dali o colégio tomou novas dimensões. Então, ele mudou de espaço, fica ali ao lado da GRE, do Vale do Cabarebe, e para você que entra naquele espaço, você vê como está grande, como está organizado. As salas muito bem organizadas, todas elas climatizadas, um grupo de professorado técnico, bastante eficiente, competente. Então, e hoje não é só mais escola de nível fundamental. Hoje você tem vários cursos técnicos, o primeiro, inclusive, foi o técnico de enfermagem, que surgiu há mais de 20 anos, formou já centenas de jovens em toda a região. Então, boa parte desses técnicos que trabalham no hospital, que trabalham nas unidades básicas de saúde, eles são oriundos do Santa Mônica, com muita qualidade, eu conheço professores de lá, inclusive, são bastante pessoas capacitadas. Hoje, eles têm a UNOPAR, a universidade lá dentro do Santa Mônica, com cursos presenciais, com cursos semipresenciais, com destaque para o curso, por exemplo, de educação física, inclusive, meu filho estuda lá. Então, hoje a gente tem um número, aproximadamente, de mil alunos dentro do espaço Santa Mônica. Então, eu quero parabenizar Adelino, que é o filho do nosso saudoso Adelino, que era dentista, conhecido também por todos. Adelino Júnior, que estudou comigo, estudou comigo desde pequeno. Ele, na verdade, era o maior da sala, inclusive. Eu digo isso, porque ele sempre foi grandão e a gente pequeno. Mas, enfim, então ele tocou à frente junto com as suas irmãs, com a Chimea, junto com as suas irmãs, junto com os professores que estão lá, e estão tocando um núcleo técnico, um núcleo de conhecimento muito grande em Limoeiro. Então, Limoeiro é polo regional de nível superior, é polo regional de nível técnico e deve-se muito ao Grupo Santa Mônica. Então, não é à toa que a gente vai fazer essa homenagem aqui na Câmara, entregar a maior medalha, a maior comenda que essa casa tem, a medalha do mérito legislativo. Vamos marcar uma noite, fazer uma grande festa, trazer o alunado, trazer Limoeiro. Lembra que muitos, inclusive, ainda não conhecem esse espaço Santa Mônica. Eu fiquei admirado com o que eu vi e a gente acompanha, mais ou menos de perto, o que está acontecendo lá e é, de fato, um pessoal muito sério que trabalha com a educação e a educação tem que ser trabalhada de forma séria e o Santa Mônica merece essa comenda que vai ser entregue aqui numa data posterior a ser marcada. Lá tem o ensino fundamental e tem também a formação superior já, né? Isso. Então, lá tem o ensino fundamental, lá tem cursos técnicos, lá tem nível superior. Então, veja, no mesmo espaço, eu acho que a gente não tem nenhum espaço em Limoeiro que consiga juntar tudo. Então, escola, nível fundamental, curso técnico, o destaque para curso técnico de enfermagem, curso de instrumentadora, né? E nível superior com a UNOPAR. Então, no mesmo núcleo, no mesmo espaço, eles conseguem fazer tudo isso com aula praticamente domingo a domingo. E isso com muita seriedade, com muita organização. Só se consegue isso com seriedade e organização e é isso que o Santa Mônica tem. Essa marca que o Santa Mônica tem deixado aqui na cidade de Limoeiro, por isso que vem crescendo tanto. Eu acho que não fica a desejar a curso técnico nenhum que apareça na região ou que apareça em Limoeiro. É algo nosso, é algo genuinamente daquilo de Limoeiro. E o que é de Limoeiro, o que é de qualidade, a gente tem mais o que valorizar mesmo. Por isso, essa comenda que vai ser entregue. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.